Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robb, vocês estão estimados, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, é de graça E hoje, lembrando, tem live de segunda, quarta e sexta, gente, talvez a gente mude o horário Eu tô pensando das 6h às 10h, eu tô pensando em fazer das 7h às 11h, tá? Mas se for mudar o horário, eu aviso vocês, beleza? E a gente tá aqui numa sobrevivência com a nossa Cora, deixa eu só fechar aqui, ó, tá? Então, só é possível fazer isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 2h e 6min, o que acontece? Eu tô no modo solo, no modo solo tem como eu dar essa pausa, né? Então, assim, a gente tá fazendo aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês, assim, ó, o que eu já farmei, tá vendo, ó 158 que sai de Argon, tá vendo, ó, quase 400.000 ferrite Então a gente vai completar com 400.000 ferrite aqui, tá? Em mais ou menos 2h de jogo, tá? Opa, pô, tá pra cá, quer dar pausa Então, assim, eu tô com a Cora aqui, eu fiz vídeo sobre ela, tá, gente? Ah, o jogo tá solo, tá? Se eu apertar a ESC aqui, ó, tá vendo, ó Aqui não dá pra ver o finalzinho do jogo, dá pra mostrar Então, assim, só é possível apertar, assim, o pausa Quando você tá fazendo o jogo solo, tá, gente? E até o pessoal perguntou pra mim Ah, não, mas essa Cora é eficiente Pra ficar bastante tempo fazendo o farm sozinho? Falei, é O que eu percebi aqui, gente, ó Eu morri, assim, duas vezes, ó Tá vendo essas granadas aqui, ó, vermelhinha ali, ó Vai explodir, ó, tá? Fica esperto com a granadinha, tá? Porque eu tava, eu fiquei parado De boa E eu percebi que a bichinha Tá É hate kill O que eu faço pra poder ter mais eficiência? Eficiência Oh, eficiente, foi triste Aqui tem uma proteia, tá vendo, ó O que a proteia serve pra mim, tá? Eu tirei O mod, tá? Pra colocar esse mod aqui, ó Tá vendo que quando eu puxo o item, quer ver, ó Deixa eu matar um bicho mais longe, um pouquinho Pra vocês verem, ó Deixa eu matar lá mais bicho ali, ó Tá vendo que eu tô matando os bichos? Eu apertei o 2, ó Ela puxa, tá vendo? E traz mana pra mim Mana e um monte de bugigana, tá vendo? Tá Isso aqui Tem um vídeo meu Explicando como eu fiz, tá? Passo a passo Onde eu coloquei uma magia Da Da Meg Na Cora Tá Então aqui é pra mostrar que é possível sim, ó Tá vendo? Pode ver aqui, ó Tô com 116 minutos, tá? E tamo aqui com 2 horas e 8 O bom Tem o lado bom e o lado ruim De jogar solo, tá? O ruim é que se você morrer Ninguém vai poder te ajudar Tá? Você vai ter que levantar sozinho Tá? Então você tem um número limitado de revive, né? Então se você tiver alguns arcanes full Você vai ter Se eu jogou essa grana aqui, ó Isso aqui mata, tá vendo? Aquilo lá, ó Fica longe, tá vendo? Isso aí, ó Mata em área, tá vendo? E... O lado bom é que você pode pausar, né? Ó, tem um... E também assim O ruim aqui, ó Que tem alguns bichos que tiram mana, tá? Deixa eu começar a matar aqui Com mais eficiência Se eu deixar eles vivos Eles tiram minhas mana, tá? Então assim Se você tiver Uma build lá Que você Faltando eficiência pra você Você pode Tá mudando um pouquinho a build, tá gente? É só uma... Toda build, tá? Não existe build perfeita Tem uma build Que você pode usar Como referência, tá? Algumas pessoas fazem build E você fala Ah, minha build é melhor Rapaz Não existe build melhor É uma build boa E cada um vai se adaptar De acordo com a sua jogabilidade, entendeu? Aqui Eu consigo Jogar tranquilinho Tá? Por quê? Porque eu fiz um espectro da proteia Ela me joga aquele broto, tá? Que vai me dar munição E vai me dar também Mana Né? Além de tudo Se faltar aqui Mana Eu jogo uma bolachinha de mana Também Se eu apertar aqui Eu apertei Aqui eu não posso usar Porque eu perdi E puxo com a 2 Tá vendo? Aqui Vamos tentar juntar aqui Deixa eu sair aqui Com 400 mil ferrite Tá vendo? Falta mais 5 mil E aqui também Porque eu estou dropando Aqui Muito Bastante Olha aí Bastante eficiência É que saiu de Argon Eu devo ter mais de 100 Aqui Por que eu estou farmando aqui Eu vou trazer um vídeo Em breve Ah, esse bicho Batendo Batendo bravo Em mim Proteia Meu Daí Porque eu quero fazer um vídeo Para Falso Me rir Vem Viu Como puxei tudo Ali Claro Tá Ó Você fica aqui Que eu ponho aqui Deixa eu pôr a proteia Fica parada aqui Fica parada quietinha Para mostrar para o pessoal Tá aí Beleza O que a proteia faz Gente Como Ela vai me dar Ali Quer ver Ela vai jogar mana Deixa ela jogar mana Ali Se vocês entenderem Ó Ela vai jogar um broto Ó Está vendo ali Ela jogou munição Jogou munição Jogou vida E jogou mana Entendeu E eu puxo Entendeu Como todos os itens Que tem lá Eu puxo também Está vendo Então é excelente Eficiente Fica esperto Com os tiros E eu estou com Uma Eu vou fazer Depois que eu acabar Aqui Eu vou mostrar para vocês Rapidinho A build Tá Estou aqui Há dois Vou sair com 120 minutos Eu vou sair E mostrar para vocês Então é excelente Para farmar o que Que saiu de Argon Ferrite Rubedo Tá E outras Coisitas Mas Então aqui Aqui é o percurso de aço Tá gente O percurso de aço Você só libera Quando você fizer Todo Todos Os planetas Todos os pontinhos Azul Que estiver piscando Lá tá Aí você pode vir aqui No percurso de aço Que os bichos Além de ser mais fortes Quer ver ó Eles estão no level 414 Tá vendo ó É que não vai dar hit kill Que ele está com o vidraceiro Ali Não Leve 400 E Um pouquinho Eles estão Vamos marcar para vocês Verem de novo Aqui ó 400 É que tem uns vidraceiro Ali Tá vendo É que tem Se eu tirar Isso aqui ó Pronto Vamos lá E é Eficiente Eu estou sozinho Dá para fazer de boa O melhor É que você vai fazer em grupo Por que? Em grupo dá para sempre Ficar batendo papo Forçando as pessoas Porque sozinho é um tédio Meu Você tem que arrumar alguma Duas horas sentado Matando bicho Então Tem esse lado Fichamos amigos Junta Você pode trazer Mais outro Um Warframe Pode combar aqui Um Necro Tá vendo Pra ajudar o farm Ai caçamba Tem um bicho Bateu ali Doído Bom Estamos aqui A 120 minutos Vamos extrair Já estamos aqui Vamos lá Pode até ficar mais Tá gente Deixa eu mostrar aqui O level dos bichos Ah cadê Fica quieto 460 É isso né 449 É 400 mais né Matando o bicho Level 400 Mais Fácil Tá Daria até ficar mais Tá gente Eu fico até mais E eu estou ficando aqui Geralmente Eu vou trazer um vídeo Para vocês Ai caçamba Tem que ficar parado Eu estou ficando aqui Até conseguir 150 E 60 de aço Deixa eu pôr para cá Para vocês verem Vou apertar o peso Minha ideia é o que É sempre as missões Tá vendo Eu consigo 150 E 60 de aço Tá É a minha meta aqui Então em 2 horas e 13 minutos Vamos pôr 2 horas e meia Para arredondar né Na verdade não é nem 2 horas né 2 horas É 2 horas 120 minutos Então em 120 minutos Tá Eu consigo mais ou menos Umas 150 150 de aço Tá Vou trazer um vídeo Em breve Dizendo por que Que eu estou fazendo isso Tá Vamos extrair aqui Cadê Vou pegar minha proteia Zinha Proteia Vambora Chegou na hora de sair Já estamos aqui Cansados Um pouquinho E é bom assim Gente Não faça muito tempo Porque assim Depois de 3 horas O Percel está dando Tomando umas advertências Viu Está até sendo Tipo Vamos lá Vambora Vamos para a extração Calma Muita calma Nessa hora Não quebrava comigo Mas eu estou indo embora Vamos lá É por cima Vamos lá A gente vai ter um papo Com mais facilidade Aqui Só extrair Porque se eu tomar um tapo Aqui já morri duas vezes Tá ali Vamos lá Beleza Daria para ficar mais tempo Tá gente Mas aí vamos finalizar Aqui para a gente ver A gente ficou aqui 2 horas e 14 Na verdade foi 2 horas Eu fiquei Dei uma pausa Viu tomar uma água Voltei Então isso é bom Do lado solo Que você consegue pausar Fora as relíquias Aqui gente Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui O que a gente farmou Nessas duas horas Bezeker O pessoal perguntou Onde que dropava Aqui Aqui eu estou fazendo Anne Em Void Eu mostro para vocês Deixa o seu jogo Dar uma Compilada Aqui Não Alexandre Você me convida para o jogo Deixa eu refusar Seguinte Seguinte Onde eu farmei Isso aqui Gente Eu vou deixar Nos cards Aqui Aonde A build Zinha certinha Fiz aqui Lembrando No modo de aço O inimigo É level 100 Já começa level 100 A saúde dele 100% Escudo Do inimigo 250% Amador Do inimigo 250% Só que tem o drop A chance de drop De recurso E a chance De drop De mods É maior Então isso vale a pena Então aqui Eu já comecei Com os inimigos Level 125 E eles estavam 400 mais Como vocês perceberam Lá E no Resultado da missão Aqui Quem te recebeu Aqui O que é importante Por isso que eu acho Que vale muito a pena Você estar farmando No percurso do aço Tá Pera aí Quem te recebeu Aqui Cadê o meu Resultado da última missão Nome Estatística Oxi Eu queria mostrar Aqui Pera aí Será que eu Mesmo Resultado da última missão Aqui Não 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 Droga Eu perdi Todo recurso Lá Droga Eu perdi Mas tudo bem Confia em mim Lá Fazendo uma pausa Lá Essa foi boa Bom Eu consegui Lá 160 Foi 160 Aqui Eu perdi Que droga Eu fui apertar Lá Toda a missão Agora dancei Tá A gente conseguiu Aqui Mais Mas Depois de duas horas Bom Confirme Eu fui apertar O negócio Ali Esqueci Que tal Eu ia mostrar Aqui Mas assim A gente Foi quase Mais de 400 mil Ferrites E foi 100 100 Funcionais De água E 160 Vocês viram Que droga Tudo bem Faz parte E duas horas De missão Tá E vou só Passar rapidinho Para você Mostrar Como foi a build Tá Bom Essa build Aqui Tem um vídeo Meu bem longo Explicando Como armar Como pegar as coisas Vou só Aqui Para você Ter ideia Como foi a build Eu não vou entrar Em detalhe Aí você vai Só ter uma ideia Foi essa build Que eu usei Beleza Para a Cora Tá Pode ver que está Negativo aqui Um pouco de alcance 250 mil alcance Duração Eficiente Aqui gente Tá Que eu coloquei O 2 Da Meg Beleza No lugar Do 2 Da Cora Que é o 2 Da Cora Esse de juntar Os bichos Tá Eu acesso o vídeo Lá Explicando direitinho Tá E aqui Eu coloquei Esse mod Aqui Se você quiser Não jogar Dessa maneira Tá Você pode fazer Assim Você pode Colocar Tira esse 2 Aqui E coloca Eficiência Aqui Se você sentir Tá com pouca mana Tá Você pode usar Isso aqui Pra aumentar A eficiência Beleza Mas automaticamente Você tira Aqui Beleza E faz outra coisa Aqui Show Mas como eu estou Jogando essa build Aqui direto Suave Show Aí o que é importante Você também fazer Colocar uma azalzinha Aqui Essa foi a coisa Que eu fiz Aqui Você pode fazer Outra azal Ou uma outra Meliga Que vai funcionar Tão bem Quanto essa Pode copiar Build Mais um Dois Três Quatro Cinco Pode copiar Vontade E o importante Também Gente Que é Pra poder combar Legal Você faz Isso aqui Você põe Uma Smita Cavati Porque ele tem A chance de dar Um dobro Do dobro Dos recursos Então o charme Dele Funciona muito bem Com essa daqui Beleza Gente Então ali Fica como se Farmar 400 mil Ferrite E mais 100 Quisal de Argo Uma única missão De duas horas Mas sozinho Então um abraço Todo mundo aí Deixa o likezinho Pro vídeo aí Lembrando que a gente Tem live aí De segunda Quarta e sexta Tá Às seis e pouquinho Até mais dez E deixa o like Até mais pessoal Um abraço pra todo mundo aí Vamos jogar Warframe Que tá legal Muito bacaninha Valeu pessoal Um abraço Valeu E deixa o like